Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathaniel Souza e esse é mais um vídeo aqui para o meu canal no YouTube. Canal esse que tem passado aí de 6 mil inscritos na última semana e que eu espero que vá muito além, porém, sem perder a principal característica ou as principais características que é a transparência, honestidade. Em função disso, preciso falar para vocês algo que tem acontecido aí no YouTube há alguns meses ou até anos, que é a venda de produtos através de reviews. Como isso acontece? Basicamente, o que nós temos são sites de compra e vendas, onde pessoas podem ir lá comprar e pessoas também podem ir lá vender produtos. E aí você tem pessoas que vão até essa plataforma, pegam um link personalizado dessa plataforma e quando alguém clica nesse link personalizado da plataforma e compra algum produto através desse link personalizado, é dada uma comissão a essa pessoa que forneceu ou que divulgou esse link personalizado. Um dos sites que está em alta agora com essa prática é a Amazon Brasil, que pretende ser o novo mercado livre no nosso país. Ele oferece aí taxas de 10, 15% aí de comissão, o que tem chamado a atenção dos youtubers. E aí você pode perguntar, tá Nathaniel, e qual é o problema de você mostrar um produto e oferecer links para a venda? O que acontece é que normalmente um review deve ser imparcial. Eu digo normalmente assim, é a regra geral, ele tem que ser imparcial. Logo, eu não posso só falar bem de um produto, senão vou estar fazendo propaganda apenas. E propaganda não é análise técnica, não é uma análise crítica. E se eu só falo mal, então eu só quero difamar a marca também, não é um review. Então eu preciso ser imparcial. E aí é que está o problema, normalmente quem vende não vai falar mal, ele quer vender. Então ele vai fazer um review só falando bem, só mostrando, o produto é incrível, ele é lindo, é maravilhoso, é um super processador, mesmo que não seja. E vai dizer que é tudo de bom para você comprar. Então olha, isso aqui é maravilhoso, sensacional, ponte de compra, compra, compra. E aí é que está o problema, porque review precisa ser imparcial, mas é possível sim fazer um review, fazer uma análise e também oferecer um link para compra. Isso não é impossível. E como é que eu sei que a pessoa vai estar fazendo um review imparcial, mesmo se ela oferece ali a opção de compra? Como é que eu sei que é imparcial? Olha, nada é perfeito. Todo aparelho vai trazer algum problema, tem um detalhe do projeto que não saiu legal. Então quando você olhar um review, em que a pessoa vai apresentar sim os pontos negativos, mostra os pontos positivos, não vai ficar diminuindo os pontos negativos. Então você pode ter uma ideia que aquela pessoa ali está sendo imparcial e talvez você possa até confiar na opinião dela. Mas é bom galera, sempre manter o senso crítico ativado. A pessoa está vendendo um produto, fique esperto, tá? Então eu vim aqui através desse vídeo para abrir o jogo com vocês. Nos meus vídeos, todos eles você vai encontrar na descrição, links para compra de produtos na Amazon Brasil e talvez também em alguns aí da GearBest. Eu ganho comissão com essas vendas. Isso me ajuda inclusive a continuar esse trabalho aqui no YouTube, até porque eu dedico algumas horas para responder comentários. Eu dedico tempo para fazer esses vídeos aqui para te ajudar. trazer informação que vai te ajudar a se orientar melhor aí na sua compra, a também a se orientar melhor em relação a alguns conteúdos aí que eu divulgo. Então é importante o YouTuber ter sua fonte de renda, é um trabalho também. Porém eu acho importante trazer essa transparência para vocês. Sim, a comissão. Não é vocês que vão pagar essa comissão, a comissão está sendo paga pelo site. Tanto é que se você fizer uma pesquisa à parte por fora, vai lá no site, pesquisa o produto, pega o mesmo anúncio, você vai ver que é o mesmo valor do link que eu vou divulgar aqui ou que outros YouTubes divulgam aqui na descrição. Então não há diferença, a comissão está sendo paga pelo site, tá ok? Mas é importante você saber, porque a partir do momento que você está ciente que aquela pessoa está vendendo o produto, ela está interessada que você compre o produto, então você já fica com aquele senso crítico ativado. Não, pera aí, deixa eu ver se ele está sendo imparcial, deixa eu ver se ele está fazendo uma análise realmente crítica, está me mostrando tudo do produto, porque do contrário, fica só aquela euforia para que as pessoas comprem o produto e a pessoa se enlucre. Tem YouTuber aí que está com mais de um milhão de inscritos e quando assiste os reviews, cara, é só isso. Olha que lindo, maravilhoso, aí quando tem um ponto negativo ele fala, não, isso é só um detalhe. Um exemplo é o último lançamento aí da Xiaomi, que é o Mi A3, que tem algumas coisas legais, mas veio com a tela HD e os YouTubers estão dizendo, não, mas é só um detalhe. Olha, um dia desse os YouTubers falavam como vantagem, como critério diferenciador, a tela ser Full HD. Aí agora o Mi A3 veio com HD e eles dizem, não, não, é só um detalhe. Como assim? Então pessoal, fica atento nesses detalhes. Eu acho válido que o YouTuber consiga fontes alternativas de poder lucrar, de poder ganhar a vida, até porque gravar vídeos, editar, dar feedback para as pessoas, comentar, falar com as pessoas demanda tempo. Então a gente tem contas para pagar, tem equipamentos para investir. Então eu acho importante a gente ter meios alternativos de ganhar dinheiro. Porém, que seja feito da forma honesta, transparente. Estou vindo aqui em público, no meu canal, para falar para vocês. Sim, os YouTubers ganham com missão, eles ganham com a venda dos produtos. Então fiquem atentos à análise, seja minha ou de qualquer YouTuber. Se a gente está sendo imparcial, se a gente está sendo honesto com vocês. Atente sim para o detalhe de que, será que ele está mostrando tudo o produto? Será que ele falou as críticas que o produto tem? Duas semanas atrás eu fiz um vídeo, compartilhei do Redmi Note 7 e falei da deficiência que ele tem na captação de microfone. Onde você é submetido a um ruído muito alto, o microfone simplesmente estoura, não aguenta. E a gente vê que há um problema de software, não é nem tanto problema de hardware. Até tem outras soluções alternativas para isso. Então, bom galera, é isso. Os próximos vídeos no canal vão ser sobre justamente como comprar na Amazon Brasil, se é seguro, como fazer isso. Eu vou mostrar na prática, vou fazer a compra do Mi 9T, que vai ser inclusive o próximo celular que a gente vai fazer review aqui no canal. Mostrando tudo o que esse celular tem. Seja bom, seja ruim. Tá bom galera? E é isso. Eu espero que se você gosta do meu conteúdo, se você gosta das informações que eu trago, como eu trago, se inscreve aí no canal. Se tiver interesse em algum produto para comprar, tem links aqui na descrição. Pode clicar lá, compra se você quiser. Você está ciente que está me ajudando, está ajudando o canal, estou ganhando comissão com isso. Mas, tenha em mente que mesmo com esse compartilhamento de links, mesmo com o meu interesse em vender produtos, eu sempre vou procurar trazer aqui para vocês um review de forma imparcial, completo, para você não ter dúvida em relação ao produto. Beleza galera? Bom, é isso pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve, quiser deixar um comentário também, fica à vontade. É isso aí e até a próxima.